Música Tem sido o Cronox, vamos ver, tá na tela pra vocês aí Então, o Coglorin abrindo de Xamã logo de cara, Marduk, olha só Olha só E o Cronox abrindo com o Ladino Dá pra ver aí pela mão do Coglorin que é realmente o Mech Xamã Que é o Xamã de Mecanoides usando o Gira Gira, que é super agressivo E embaixo a gente vê aí o Oil Rogue tradicional Sim, no caso do Cronox que tá com o Ladino Ele sabe que ele precisa moligar atrás da rajada de lâminas Ele não tem dúvida Nossa, ia falar agora É porque não veio... Se viesse, se nessa mão viesse o apunhalar pelas costas Já era muito meio caminho andado pra ele Olha Tá mais ou menos redonda Ele ainda não tem o Mecanoide Não, na verdade tá bem ruim isso aí Porque ele não tem nem o Mecanoide ainda pra ativar Tanto o Técnico da Vila da Gambiarra quanto o Mestre Olha só E comprou o que precisava, né Marduk? Tá aí, comprando a metade certa do baralho Já conseguiu ativar e causar aqueles primeiros três pontos de dano Sim, ele vai entrar provavelmente com a moeda e o agente da Vinha no 3-2 Só que ele vai ser surpreendido Agora já começou a ficar muito bom Porque o que que acontece? Ele vai entrar com a agente da Vinha e é bem provável que ele entre com a massa do poder Remova o agente A Massage é 2-3 Ah é, é verdade Pra ele poder... Não, desculpa, desculpa 3-2 É 3-2 3-2 Só que aí sabe o que acontece? Ele não vai deixar na mesa Porque ele sabe que o último suspiro vai ativar Então O problema... 4-5 Ah não, mas ela não consegue... Ele não consegue... Nossa Rapaz Vamos ver Ele não só vai combar como vai entrar com o... Meu, olha o próximo turno Olha o próximo turno Ele faz a Azucrina Tron Técnico da Vila da Gambiarra E vai deixar ainda Eu acho que vale a pena ele jogar o... Eu acho que vale a pena ele jogar a Azucrina Tron Pra tentar bufar ele Pra poder dividir esse... Esse valor, você acha? Nossa Caraca, agora ficou mais... Ele faz tudo Ele faz tudo Ele faz o mesmo tempo Ele tá indo pro lado agressivo mesmo Ele vai bater por 3 Vai dar mais 2, mais 2 ali Pro Mercado Translador Ah, tem um motivo pra ele ter feito isso Verdade Como eu pude esquecer O Azucrina Tron já tem a proteção do Escudo Divino Pra ele não morrer Sim Então pra ele vale mais a pena deixar com 5 de vida E fora do alcance Da rajada de lâmina tradicional Do veneno mortal O... Na verdade ele tem 3 lacaios fora do alcance Tá vendo? Olha esse poder aí do Xamã, Marduk Cara Não é visto em campeonatos Mas se a mão não tivesse arredondado nesses últimos dois turnos Teria dado muito ruim Ia ser bem mais difícil aí pro... Pro Coglory conseguir virar essa partida Em poucas mãos seriam melhores do que essas que ele fez aí agora De verdade Sim, sem dúvida E agora ele ainda tem o Stalar na mão Retroceder Tempo pode ser bem útil Ele pode até dar Escudo Divino novamente pro... Pro... Olha o Repugnaz com o Retroceder Tempo, Marduk No próximo... Eu não sei se... No próximo turno fazer de novo isso Ele tá pensando em fazer agora já Eu gosto Vai continuar vivo o... Eu acredito que... Não troca os tokens, ok Ah é, não tem por que trocar, gente Tá falando de um baralho super agressivo Claro, o próximo turno já é GG Já é GG com o próprio Stalar Ganhando no quinto, sexto turno Meu Deus Sexto turno com... Olha... Xamã super agressivo Nossa, e o pior é que ele... Não tem resposta nenhuma Ele recupera 3 de vida e equipa a Naga de novo Se ele tivesse turno 6 Ele conseguiria fazer o Clarividente Entrar com o agente da Vim Pra poder tirar o Provocar E limpar, diminuir um pouco do dano da mesa Que ainda assim eu acho que seria letal Nossa, olha... Ele vai tirar 9, mas tipo, tem 9 na mesa O que ele pode fazer? Ele pode... Dar o Clarividente nele mesmo Recuperar ali e só É, mas a gente já sabe que... Cara, olha... Ele estalava ali casando 3 de dano, já era Olha aí esse Xamã Deixa os 9 certinho E o pior é que ele já tirou a mais difícil Com certeza A matchup mais difícil que tinha Era justamente a que controla melhor o campo Caramba O Crono tá tipo... Hã? O que aconteceu? O Crono... Hã? O quê? O Crono tá tentando anotar a placa E aí não precisa nem de contar com a RNG Né? O mínimo de dano que dá é... Ele tá dando um BM Provavelmente ele tá dando... Ele não ia perder a chance Olha só esse Coglorinho aí brincando com o amigo dele Tá tudo em casa, fala aí BM entre a mim Ele não tem de dano ainda estalar, cara Absurdo Ficou devendo, fala aí, ó Ficou me devendo, hein Próximo jogo já é 27 já Começa com 27 Nossa, aqui... Então como vocês puderam ver, cara Um deck que ninguém espera Fez presença aí no sistema campeonato E acabou ganhando a primeira partida Sem muitas dificuldades Na telinha aí Vocês conferirem quais foram as classes utilizadas Escolhidas por cada um dos jogadores No caso o Coglorinho já ganhou com o seu xamã E não pode usá-lo mais Agora então parece que o Coglorinho pode abrir de ladino E aí, ó Tá aí, ó Então, Coglorinho abrindo de bruxo Cronox de caçador O caçador nessa partida costuma ter um pouco mais de vantagem Mas dá pra ver que o Coglorinho tá jogando de... Handlock Bruxo de gigantes, olha só Tá aí, ó Mas é um caçador fácil Mas o Handlock, ele costuma ter mais sobrevivência do que todos os outros Sim, sim As outras versões O bruxo Uzu, por exemplo, tem muito mais dificuldade com o caçador fácil do que o Handlock O detalhe é que o que ele quis moligar procurando é o gigante derretido sem sombra de dúvida Com certeza São as duas sim Vai entrar em jogo de graça O quanto antes E o robô de cura vintage E o robô de cura vintage Enquanto o nosso amigo do lado de cá, Cronox, o que ele quer? Ao mesmo tempo que ele quer esses lacais de começo, ele quer muito cartas como, por exemplo, o disparo veloz Porque quando descer os gigantes, ele vai ter um ou dois turnos no máximo Então ele vai dar, por exemplo, 15 de dano Olha aí, ó O robô de cura vintage Ele precisa de dano direto Isso não é segredo pra ninguém O caçador, ele precisa do dano direto Porque em algum momento vai aparecer uma barreira de gigantes na frente dele E ele não vai conseguir ganhar apenas dando a passiva Então é muito importante que ele guarde essas cartas com dano direto Eu acho que agora já ele tá com um pouco de pena de jogar o... Então essa curva de mana do Cronox Eu não costumo gostar muito assim dessa transição, né? Porque você teve uma mana, uma criatura que custou um No turno dois, você poderia ter usado seu poder de herói Pra causar dois pontos de dano instantaneamente Pra agora, no turno três, olha Você tem a curva de mana com... Sim Dando o buff pra criatura certinha E descendo a Gleivizuka, né? Com o... Usando toda a mana Na verdade, você teria... Várias opções Várias opções É que a transição fica mais suave, não sei Você mostra menos proponente Sim, sim Até mesmo se fosse pra dar o poder heróico de novo com mais um Lakaio, entendeu? Sim O seu comentário, assim, é certíssimo Inclusive eu teria feito a sequência de jogada dessa maneira também Ele provavelmente vai tomar o fogo do inferno agora Não acredito que vale nem a pena ele jogar nenhum tipo de Lakaio Mas olha só a vida dele pra onde vai já 14 14? É, 14 de vida já E aí ele vai descer o Draco no próximo turno Pra então, no outro turno, fazer o Provocar Para aí, então, conseguir descer o Robô de Cura Exatamente Perigosíssima essa situação dele agora 10 de vida Se ele comprar um gigante de lava agora Um gigante derretido É, eu acho que, eu acho que ele vai Vai ajudar bastante ali Ele vai ter que, nesse momento, jogar o Provocar com... Ele não tem escolha Ele tem que fazer o Vigia da... Vigia Ciente com... Ele precisa fazer o Vigia Ciente com a... Com o Produtor do Sufura É a única chance que ele tem Ele já tem um Provocar aí na mesa pra defender contra um ataque E isso vai fazer com que diminua um pouco o dano que ele vai levar Olha só, ele... Hum... Calma aí Quanto de dano ele vai dar? Se ele atacar... Ele não vai atacar, óbvio que ele não vai atacar Ah, acho que segurou tempo suficiente, hein Nossa, ainda veio... Nossa, mas ele tá pensando em descer o Rota Lodo Não, né? Que isso? Por que não dá o Robô de Cura? Meu Deus Ele morre Ele toma disparo rápido, disparo rápido e passiva Meu Deus Por que ele não deu? É, acho que... O Coglorin não estava esperando Essa jogada É, por que... Eu até entendo a conta que ele fez Sabe com o que ele ficou preocupado? De verdade, eu entendo mesmo Com fera e comando pra matar Que não dava pra fazer com passiva Então na cabeça dele Poxa, eu não consigo tomar esse dano todo agora Eu não consigo Só que ele esqueceu Que existe essa magia nova aí Que vai na cara direto, cara Caramba O disparo veloz é uma carta nova Que surgiu em Montanha Rocha Negra E tá sendo realmente muito utilizada No... Nesse... Na versão nova do Face Hunter Justamente porque é uma magia Que causa dano diretamente no oponente Então, você viu ali Que o Coglorin tinha duas criaturas Que o provocaram em jogo A magia simplesmente vai dando na cara Direto E você ignora tudo que tem na mesa Eu tenho certeza que ele tá surpreso Agora eu tenho certeza que ele não... E putz... A chance de você ter duas cartas dessa na mão É muito baixa Ele... No turno 6, se eu não me engano É na tela aí, né, pô? Então vamos ver O Coglorin Então ele já acabou Com o Xamã dele Já passou pra próxima fase o Xamã E ainda resta... Resta ainda o Bruxo E o Ladino E aí o Cronox Ele tem ali o Ladino E o Bruxo dele Então são as mesmas classes Pros dois lados Um pouquinho de informação ali Sobre os jogadores, né? O Cronox Ele gosta do O Imperador Tauriçã E já o Coglorin E o pior que você colocou Você viu que ele colocou ali Que ele queria enfrentar O Léo Manel O Coglorin O Lucas CRP Ou seja, os amigos tudo Ele só quer enfrentar os amigos Que menino E olha aí, ó Na tela Uuuu Uma mirror de handlock Olha Eu vou te dizer... Essa partida vai demorar um pouquinho Não, às vezes não Às vezes não Olha Eu vou te dizer que o... É uma das partidas em que você vê mais tomada de decisão Verdade Do Hotstone Essa é uma partida muito boa de se assistir Nossa, Deus Essa partida Qualquer coisinha que você faz Pode definir todo o resto do jogo Um recurso errado Aqui nós vamos ver uma disputa de recurso infinita Isso E um medo muito grande E olha só, não pode nem reclamar Não vai faltar carta na mão Caçador profissional pros dois Sem choro, ó Já começa sem choro Gigante derretido pros dois lados Dos caçador pros dois lados Cara, tá boas as duas mãos Essa é uma cartinha aí Tá bem forte, ó Chama sombria pra cá Fogo do inferno pra lá Essa é uma... Cifão da alma pra cá Acho que ele já vai fazer o Draco Já, já vale a pena A mão já tá grande o suficiente É, não A mão do Kronox tá realmente mais forte Porque tem o silenciar pro Draco Tem o... Tem o... A chama sombria, cara É muito forte Porque... Olha só o 8-8 aí já entrando Tomar o primeiro caçador profissional também é muito ruim Sim, tá? É muito ruim quem toma primeiro Sim Porque agora, né Você já... Você tem que lidar com uma criatura 4 barra 2 E tem aquela 4-8 Se... Se o Koglorin não comprar ali um silenciar pra lidar com 4 barra 1 agora Vai ser complicado Vai A única resposta ali do Koglorin agora é o quê? A rota lodo Só Um dos... Um dos grandes... Problemas Apesar de que... Ele mesmo que tá dominando a mesa Mas... A chama sombria é assim Se eu perder a mesa E eu tiver com 10 de vida Eu limpo ela Porque eu vou fazer o gigante derretido com... Chama sombria e vou limpar a mesa inteira Isso é um perigo danado Sim Mas você usaria o silenciar aqui agora, Marduk? Pra ir... Continuar batendo na cara? Olha... Olha pra mão do Kronox Ele tem... Assim... Ele consegue... Eu acho que jogar o a rota lodo Pra ignorar esse a rota lodo É uma opção boa Silenciar ótimo Mas aí você não consegue atravessar, né? É, você não atravessa É porque assim Se você usar a bomba negra Batendo com o Draco E batendo com o caçador depois no outro Ele não sabe, não é? A mão do adversário Mas, poxa, olha o tanto de carta A chance de ter uma espiral da morte é muito grande Então ele sabe que ele vai dar uma compra de carta Pro... Com o caçador Que vai ficar com um de vida, não é? Então, olha, ele preferiu Nossa, muito boa Eu gostei Mais defensivo Mais defensivo mesmo Não vou te dar a compra de carta, entendeu? Muito legal isso Ele falou Ele assumiu que ele não precisava do caçador na mesa Pra poder criar nenhum tipo de ameaça nesse momento E agora, mais uma vez, sem choro Chama sombria pros dois lados Chama sombria pros dois lados Nossa, ele já tá cogitando a hipótese Do cifão Acho que não, né? Nossa, o pior é que ele não tem... Não tem uma resposta imediata Ele não tem uma resposta É verdade Não tem nada Ele pode ganhar oito de vida ali Agora Se ele ficar com três três na mesa Mas nada Nada, nada, nada Ali resolve essa mesa agora Ele vai Ou precisar sofrer um pouco mais de dano Pra descer o gigante derretido Dar pra provocar Pra depois usar o cifão de alma Vai demorar um pouquinho até chegar lá, Marduk Eu... Essa jogada dele eu acho legal Porque ele tá querendo... Tá vendo? Ele já quer deixar alinhado Pra poder fazer o... O espiral da morte Vamos ver o que ele vai comprar agora Nossa, outra chance É duas Eu já acho que não... Dificilmente ele vai tirar muito valor disso É que tipo assim A situação em que ele consegue tirar... Nossa, tá comprando bem o Kronox Tá Porque o único Lakai que tem um ataquezinho razoável Pra ele dar a chama sombria ali E fazer uma limpa da mesa É o próprio caçador profissional Que ele não vai, em hipótese alguma Jogar em campo sem tirar o gigante Isso não vai acontecer A não ser que ele se veja próximo de tomar O dano letal Nossa, ele já vem passando a mão no Ragnaros ali, ó Saudades do turno oito Saudades do turno oito Ou mesmo motivo pra ele não dar o Draco agora Nossa, eu acho que o Draco vai entrar agora Ou não Ou oito, oito Acho que o gigante é melhor, com certeza Já falou com uma expressão, né? Ele tem o Silenciar O Kogolini já tá com 19 de vida Que agora está com 14 E ele tem uma bomba negra na mão também, Marduk Isso pode ser dano direto Sim, sim Que acaba ganhando o jogo Agora ele tem algumas opções Ele pode fazer caçador profissional Que chama sombria e limpa a mesa, por exemplo Verdade Ele tira o gigante, limpa a mesa É um ótimo combo, na verdade, né? Sim Caçador que chama sombria Faz estrago Seria perfeito pra ele agora Que ele precisa se livrar Ele se livra de um das chamas sombrias E a segunda ainda fica na mão Pra um possível gigante derretido custo zero Com a chama Ele precisa limpar a mesa Ele precisa limpar a mesa Ele ainda vai tomar um Draco muito forte na volta Mas talvez com isso ele consiga dar o... Eu acho que ele ainda não dá o Tauri Sanchez Se ele fizer o Draco na volta Ele vai tomar o cifão O gigante também vai... Tipo, tá custando 4 mana só o gigante Ele pode fazer também o gigante no próximo turno Ele pode fazer gigante Eu acho que o que ele tá pensando é em fazer gigante E... Se ele deu... Se ele deu... Se ele deu... Se ele deu... A pacífica Eu acho que ele tá pensando em descer o gigante E desceu Doze de vida Quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze Dependendo do que ele comprar não Ele não comprou nada Perigosíssimo ali Eu acho que vale a pena ele dar uma chama sombria com... Não sei Ele tem algumas opções Ele pode dar chama sombria com bomba negra E limpar a mesa Só que aí ele devolve tipo lisa a mesa a mesa Ele gasta duas cartas Verdade Fica com a mesa vazia ainda Troca tudo e devolve a mesa vazia O que mais que pode acontecer ali? Descer mais um Draco Vigia e dá pra provocar É, ele vai descer o Draco Pra ele ter feito essa jogada Porque ele tá pensando Ele vai tentar ignorar o... Provavelmente tirar o caçador Vai ignorar o gigante Assim O problema dessa jogada É que ele vai provavelmente remover o Draco aí Tá vendo? Com silenciar O que que acontece? É porque ele faz o Hag, né? Isso é verdade Ele vai fazer o Hag Se não tivesse aquele Hag na mão Ele ia estar numa situação complicada Porque se ele tomar o Jaraxos no turno 9 Agora na volta Do Coglorin E não responder Ele volta Acabando com... Acabando com o jogo, entendeu? Chama sombria com o poder heróico do Jaraxos Cara, o 6-6 Limpa muita coisa Limpa tudo quase É isso E ainda tem a bomba negra pra inteirar Então assim Isso não vai acontecer Porque a gente sabe que na volta Principalmente se o Coglorin devolver a mesa limpa Ele vai tomar o Ragnaros E faz o Jaraxos na frente do Ragnaros É tipo... Quase que insta-luz E talvez ele tenha que fazer, viu? Vamos analisar Ele tá pensando em dar o... O sifão No 4-10, talvez? É que se ele for dar o sifão Eu imaginei que ele vai... Mais um poder heróico, cara Duas corujas Ele vai dar bomba? Silenciou Bomba e provocar, provavelmente? Sim, sim Tem que ser Tem que dar o provocar Ele não pode Pode ser alguma agora não Mas assim Não, ele nem deu o provocar Porque não tem... Não tem dano direto Ele vai fazer o Hag É Nossa, se o Hag Acertar a coruja Dá pra ele fazer exatamente o que eu falei Sim Opa! Meu Deus do céu Marduk, vamos parar de chamar aí O profeta Profeta Marduk Nossa, agora eu acho que vale muito a pena fazer o... Eu sinceramente Ele pode trocar Ele pode trocar e fazer o Tauriçã Mas o Jaraxos é muito bom É muito bom Muito bom Cara, o Jaraxos Não tem nenhuma resposta ali O que ele vai fazer na volta? Inclusive ele tem mana pra poder fazer na volta o Gigante da Montanha com a Chama Sombria Não tem nada que vai impedir ele É Jaraxos Olha, Jaraxos É passível Cara, o Gigante da Montanha O Chama Sombria Ainda sobra duas manas pra você Ainda vai sobrar três manas, na verdade É, se ele trocou Se ele trocou ele vai fazer o Jaraxos 4, 4, 6 E o Face Olha aí Olha só Já entrou o Jaraxos pra cara Absurdo Três de dano na cara ainda, Marduk É, só não pode aparecer um pacto sacrificial do outro lado ali Resolveu não atacar Olha o que tem na... Meu Deus do céu Olha só Quando você treina muito com seus amigos Quando você treina muito com eles Isso aí Os caras usam uma gosminha, cara Uma gosminha nojenta, sabe? Cara, o Complorilha ele tá dando soco na parede agora, Marduk Sério Quando que você viu uma gosminha nos decks? Você viu o Harrison Jones e tal, mas... Tá cheirando a... Como diria o meu amigo Esse sujeira isso aí, hein Sabia do jogo... Cara, que gosma assim O Complorilha deve estar falando sozinho agora Tipo, o que foi isso? Olha o tweet aí do Gustavo Se afinal não for entre dois brasileiros Nem comemoro Vai ser, olha Vamos ver, Gustavo A gente tá torcendo pra isso mesmo Cara, ele é muito corajoso Ele não deu provocar Ele toma sete Pra que segurar provocar? Peraí, peraí Nossa, não tem Quatro, sete, oito, nove, dez Tem mais três ali Não, não, não Não, não tem ainda Mas por que não dá aquele provocar, cara? Nossa, que... Cinco, cinco e seis, seis Acho que ele tá com medo da chama sombria Faz sentido, sacou? Mas assim... Caraca, se ele tivesse... Não, mesmo com as duas bombas ele não matava Tá ok, tá ok Faz sentido Ele sabe que não tem poder esmagador Bem, bem perigoso Onze de dano Onze... Ele vai tirar um só Ele vai tirar uma negra Vai te deixar o seis, seis E faz o outro vigia Desce o outro vigia Lifetap Ó, tá bom Tá aí, conversão de vida Mais um poder heróico pra mais carta, cara Handlock contra Handlock é sempre assim Mãos sempre lotadíssimas Nossa, mas tá muito boa essa partida Meu Deus do céu Tá muito boa essa partida Tóra e senhora entrou tendo efeito, Draco Pior que é tanta possibilidade A gente fica olhando pra essas mãos, Mardu Que tipo Tem muita coisa que pode acontecer e... Lembrando que dentro do baralho do Coglory Nós já temos gigantes derretidos Um gigante derretido pelo menos, se eu não me engano Ou dois, se não lembro, mortos, né Que não vão entrar Porque o Jaraxo já entrou Então você não consegue ter vida baixa o suficiente Até consegue, mas é suicídio, né Se não tem... Todo turno agora a gente vai ver um seis barra seis ali Do Coglory Se o Cronox não conseguir resolver Um ou dois deles, cara O dano vai começar a entrar E vai ser GG em breve Porque... Nossa, se ele fizer o gigante Ele vai tomar uma chama sombria gigantesca Sim Eu gosto do Alta Lodo Tudo Alta Lodo pra ignorar É que chama sombria eu acho que ele vai tomar de qualquer jeito agora, né Não tem... Inclusive fica o Draco vivo, né Mesmo que ele... O Draco com o Divino Opa! O melhor alvo que podia ter vindo Olha, Silvanas Chama sombria Tem que ver Ainda sobra bastante mano ali, ó Chama sombria custando três Tem que ver porque fica dois Lacaios vivos, né Se ele puxar o Draco Não é... Na verdade Ele vai fazer uma jogada onde vai só trocar a mesa No final ele vai voltar a trocar com o Lacaio que ele roubou E vai fazer mais ameaça com o próprio Jaraxos Então Silvana com chama sombria, eu não sei se é essa Ele tá pensando em fazer silenciar Silenciar no 4-1 E ele dá uma chama de 4 E aí você ainda... Eu acho que rola limpar a mesa toda agora com uma chama sombria Pra tentar voltar Ele tá pensando em silenciar pra bater e... Ah tá, porque ele pega com certeza o Draco Ok, ele limpa a mesa e pega o Draco Boa Certo, certo Boa jogada, boa jogada Foi a melhor forma dele manter o lado dele o mais seguro possível Ele também tá louco pra poder entrar com o Jaraxos dele, né Lembrando que ele entra com o Jaraxos dele dando passiva, porque tem 8 humanas É, exatamente Já entra com 6-6 e atacando com a arma que... Com a Glorin, quem sabe ele tem uma gosminha ali também no deck Ah não, essa gosminha... E tá fazendo uma falta essa arma Nossa, tá fazendo muita, muita falta Ela tá batendo muito Ela é pra... Três ataques já? Sim, seja removendo uma coruja dessa ou descendo a vida Indiferente, com certeza tá fazendo falta Ah, agora ele tem Talvez a gente veja o quê? Um Gigante e uma Rota Loda agora É, eu acho que essa é a jogada Não, mas ele quer colocar o 6-6 ali em jogo novamente, Marduk Tem que... O poder heróico do Jaraxos é muito forte pra você não fazer todo turno É, ele pode fazer o Gigante com o 6-6, Coruja e Bomba Negra Mas eu acho que a Bomba Negra ela vai ter um papel fundamental de talvez de finalizador, entendeu? De conseguir às vezes dar um 3 de dano a mais Verdade Ele tem... Só que ele tem que pensar Eu quero tomar esses... Porque se ele silenciar Ele preferiu não silenciar e dar... Ok Nossa... Esse amiguinho aí pode ajudar, hein? Ajudar a fazer uma boa troca ali... Sim, é porque ele tem ainda uma Chama Sombria Tem que pensar o seguinte... Ele vale a pena dar essa passiva, com certeza Hum... 5... A outra Chama Sombria também custa 3... Eu acho que ele já vai fazer uma Chama Sombria, hein? 5... Dá pra limpar a mesa, né? Pugnas, Chama Sombria... Só que ele limpar a mesa agora sim... É... Eu acho que vale mais a pena ele limpar a mesa com o Gigante do que... Com o Gigante, né? É, limpa a mesa, bate e deixa ele na pressão Ele vai continuar... Uhum... Nossa, olha só que interessante E ele ainda deixa um Lacaio na mesa que pode ser silenciado pra bater no próximo turno se ele fizer isso Haha... Se ele der a Chama agora... Verdade... Ele fica praticamente com um letal, né? Com certeza... Ele dá 6... Tem 12 ali... É... Olha isso... 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 E olha que... Pode ser que do outro lado o Coglorine não conte com esse silenciar no... Foi essa a play mesmo que ele viu, ó... Agora resta... A Chama Sombria limpando a mesa Resta o Coglorine em V Deixando com 9... Mas ó... O Coglorine tem Robô de Cura na mão... Ele pode recuperar esse dano todo aí... Ah não... Ele limpa a mesa, né? Se ele quiser agora já, né? Mas ele não vai dar a Chama Sombria na Silvana pra não pegar nada... Acho que ele não vai fazer isso... Também acho que não... Só que ele não tem... Tem o Sifão da Alma no 4-4 talvez... É... Pode ser o Sifão da Alma no 4-4 e passiva... Ou o Sifão da Alma e... É Rota Lodo... Se o Sifão da Alma é Rota Lodo... Ah, ele pode fazer a Chama Sombria no... Ah, se você não tá perdendo muita coisa, né? Você não perde basicamente nada ali... Eu não... Eu acho que o Rota Lodo... Ele tá meio traumatizado de colocar o Rota Lodo e perder de novo... É, exatamente... Mas dessa vez a Play com certeza não tem como o... Três bombas negras na mão, imagina... Vai passar... Ele sabe que tá acabando as respostas... Eu não sei... Eu talvez teria feito o... Jaraxos... Não, acho que não preciso não... Ah, não... Com o Repugnase, na verdade, não precisa se preocupar... Porque ele não consegue usar... Chama Sombria... Não consegue usar... Talvez o que ele vai ter que fazer agora é dar um Sifão da Alma seco no... 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 No 88... E ainda bem... Ele tem que dar graça a Deus que o Sifão da Alma dele foi reduzido pelo... Pelo Taurissan... Porque senão... Se não não ia dar pra usar, ia custar 11... Ia ser o começo do fim isso aí... Ele ia ter que dar um... Ele ia ter que dar um... Um robô de cura-ventagem agora bem ruinzinho e ainda assim apanhar demais... Olha só, equilibradíssima a partida... Olha esse cabum aí vindo na mão do Cronox agora... Nossa, ele pode fazer isso com coruja? Ele faz isso com coruja e dá 8 de dano... Verdade... Ele pode tirar o... 4 de vida... Ah, ele preferiu não, ok, ok... Jogando safe... Vai fazer... Ao invés de fazer a coruja e bater direto nele... Ele preferiu fazer o 6-6... Com certeza a jogada é melhor... Aumentou... Cara... Dois... Dois Jaraxes em jogo... Tá sendo incrível isso... Olha... Ele... Ele pode fazer... Eu vi essa bomba negra passando ele por cima da... Da vida do Coglory... Não tava entendendo... Não, não... Ele tá pensando em dar a bomba negra com o Silvana, eu acho... E provocar? Não, não dá mano pra ele fazer eu provocar... Acho que é só a bomba negra com o Silvana... Mas assim... Ele entrega a Silvana de graça, né... Porque... Mas acho que não, né... Porque ele pega o 6-6... É verdade... Eu gosto da jogada... É um pouco arriscado... Ele toma... Sim... Eu só não sei se ele toma... Ele toma letal não, né... Se for 9, volta... Doze... Ele toma 9... Não... Ele não tem forma de dar o dano letal nesse mesmo turno... Mas acho que ele pode comprar o fogo do inferno ainda, né... Que eu acho que ele... Pode ter 2... Já não... O Cogloryn... Usou 1 só por enquanto... Ambos usaram... Acho que... Não, acho que só um usou 1, né... Eu acho que não tem muito o que pensar não... A jogada é essa mesmo... A gente faz o 6-6 e a Sylvanas... Porque ele vai continuar... Você tá vendo que tá tipo uma... Uma implicação de... Ou responde ou você perde... Ou responde ou você perde... Ou responde ou você perde... E tá os dois numa pressão... O Valendo tá ok... Com provocar... Acho assim... A Sylvanas botava uma pressão maior... Ele ficou com medo de tomar os doze de dano... Mas aí é muito fácil, né... Se for 1 da alma... Troca... Cria mais um... Nossa... Dá o provocar... É... E esse 6-6 pode ir na cara direto... Você pode... Você pode também descer o Kabum, cara... O Kabum... Só com aquelas bombinhas ali, Marduk... É... Faz estrago... Seja lá qual for a jogada que ele tá pensando em fazer... A última play do... 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 O Florinho... Pra tentar ganhar essa partida... Vai ser a Sylvanas com uma chama sombria... De alguma forma, entendeu... Porque... Como a gente viu ali... O Gigante da Montanha... O Gigante Derretido... Não tem como... Não vai entrar em jogo... Não consegue... Exatamente... Ficará sempre na mão... Nossa... Muito perto do... Eu tiraria o Lacaio... Porque você não sabe se tem poder esmagador no baralho... Você não tem certeza, entendeu... É... Poder esmagador ali... É... Então... Deixaria... Não, perdão... Com seis, certinho... Poder esmagador... Mais quatro... Deixaria com seis de vida certinho... Seis de ataque... E... GG... Agora... Como que ele faz pra poder limpar a mesa com a Sylvanas? Ele... Ah, inclusive se ele não bater... Se ele não removeu o Lacaio... Ele não removeu... Agora ele consegue bater em um dos seis seis... Dar a chama sombria e pegar o outro... Sim... Roubar o outro seis seis com a Sylvanas... Só que ele continua morrendo... Pra marma, né... Haha... Então assim... Robô de cura... Caraca... Nossa... Não tem o que fazer... Tem que ser o robô de cura... Não tem mais provocar... Tem a chama sombria ali... É... Não tem... Não tem jogada... Mas cara... Complicadíssimo ali pro Coglorim, cara... Ele não tem... Não tem muitas respostas na mão... Pra lidar com... As criaturas ali do... Do Crono... Olha o que que ele pode fazer... Ele pode fazer o seis seis com a chama sombria... E o robô de cura... Limpar o seis seis... É... Verdade... Robô de cura, é... Isso dá... Três... Cinco... Mais quatro ali... Nove... Silence ainda não precisa... Volta um pouco a vida... Ele vai tomar provavelmente o Kaboom... Ele só vai ficar com dois três na mesa... Que é extremamente fraco... É... Não... Mas aí na volta ele toma o Kaboom com o seis seis... E aí ele não tem... Acabou as respostas... Não sei o que que ele pode comprar... Mas aí com certeza... Tirar quinze de vida ali ainda... Tá bem difícil... Tá... Então essa jogada mesmo que o Coglorim acabou fazendo... Era o que dava mais sobrevivência ali pra ele... Ele precisava muito de um... De um provocador... Ele tá pensando em usar o Silence em nada agora... Mas... Cara... Ele tem defensor de Argos... Tem outra protetora sufuria... Nossa... Fazer a passiva com Argos é bom... Pode fazer o... Ele tá pensando em fazer os dois provocar... Será? Eu não gosto do Argos... Eu não acho ruim não... Nossa... Ele prefirou não provocar... Caramba... Assim... É porque eles já estão somando... Eles não são bobos... Todos os jogadores estão anotando todas as cartas que já saíram... Eles estão bem inconscientes de que não tem como dar dez de dano em seguida... Né? Não é nenhum... Tá aí... Tá aí... Eu vou desistindo... Da próxima... Dessa partida... Hum... Cara... 2x1 pro Crono agora, Marduk... É uma virada... Olha aí... Estão falando que o menino é consistente, rapaz... É, cara... Confia que... Então assim... É... Acredito que... Pode ser algum... O Coglorin... Ainda mais conhecendo ele... Tenha subestimado ele não... Ele já tava sabendo que ia ser uma partida difícil... Tá aí na telinha pra vocês, galera... Então... Estamos indo agora pra quarta partida aí... Quarto jogo... Do Coglorin versus o Crono... Só falta... O Ladino pro Crono ganhar essa partida... Enquanto isso... Pro Coglorin ele ainda tem a escolha do Ladino... Ou do Handlock... O que que você acha que ele vai escolher... Pra tirar o Ladino do Crono, Marduk? Ah não... O Handlock é muito forte... O Handlock é muito forte... Assim... É porque... Se fosse... Porque a gente sempre associa um pouco o Doyle Rogue com o Miracle... Em função da sua compra de carta e capacidade de dano... Em um... Um único turno... Um ou dois turnos... Que era como funcionava o Miracle antigo... Mas... O Miracle antigo era muito mais difícil de você ganhar com o Miracle do Handlock... Do que é com o Ladino Oil hoje... Pelo fato de que você consegue... É... Dar uma quantidade de dano... É... Principalmente em área, assim... Ele tem... Ele tem essa capacidade... Mas ele não passa... Assim... Sabe como é que o Ladino ganha essa partida? Aturdir... Porque se descer a parede de gigantes... Ele não... Que... Imagina aí... Que rajada de lâmina que dá oito ou nove de dano na mesa inteira... Tem como? Tem... Mas é... Foi no terceiro semana passada... Mas é bem difícil... É bem difícil... E olha só esse Harrison Jones aí na mão do Crono... Nossa... Imagina só isso caindo no Jarax... Ah, mata na fadiga... Moleque, o que? É... Você tem uma disparada de graça... Custando cinco manas... Comprando oito cartas, né? É tipo... Isso... Colocando um Akai em campanha dela... Disparada... E por falar em disparada... Olha essas duas disparadas na mão do Crono, Marduk... Isso não é muito bom, cara... É... O Aturdir veio... Que é o que ele precisa... E ele já vai usar... Ele já sabe que ele vai usar no Draco ali... Ele precisa comprar o segundo... Uhum... A disparada... Ela não vai ser ruim... Uma, né? Não seria ruim... Se ele comprar a preparação... Porque o jogo é lento... E ele só vai tomar alguma coisa realmente na mesa... Lá pro turno... Uhum... Quatro... Então seria uma... Ainda mais que ele tá na play, né? Ele tá entrando no turno dois antes... É... Isso seria muito interessante pra ele ignorar... Por exemplo, o Draco... Vamos supor que ele fizesse a moeda e o Draco... Se vier a preparação... Não tem problema... Ele toma... Ele tanca os quatro de dano, entendeu? Sim... Do Draco... Faz a disparada... Compra tudo que ele precisaria... Pra poder... Se manter no jogo... Mas se não vier essa preparação... Meu amigo... Ele tem mais um turno pra essa preparação vir na mão dele... Mais um turno... Se não vier a preparação... O Aturdin não vai segurar sozinho... Ele vai fazer Aturdin e vai tomar na sequência... O Gigante... E aí? É... E a mão do... Realmente do Crono tá muito fraca aí... Pra lidar contra o Coglurin... Mas o Coglurin nos primeiros turnos... Handlock é assim... Você tá comprando carta... Colocando algumas criaturas em jogo... De preferência esse Draco aí... Tá... Tá seguindo de forma normal assim... O Handlock... É... Mas o Crono que tá... Um pouco de dificuldade ali... Nas respostas... Eu não acho que vale a pena gastar o Aturdin no Draco não... Principalmente porque não tem que provocar... Eu acho que é muito precipitado... Você... É aquela coisa assim... Nós temos a vida como recurso... Recurso tá aí pra ser utilizado... Eu teria apanhado com os quatro... Não tem... É... Usa a vida como recurso... Logo nos primeiros turnos... Até porque agora... Como que você responde ao Gigante? Eu acho que era muito melhor você ter tomado quatro de dano... Aturdin no Gigante... Tomado quatro de dano de novo... Ou seja oito... Chance de comprar... Muito maior... Ele... Engraçado que ele tá pensando em fazer o Draco de novo... O Draco agora vai entrar... Quatro barra nove... Então ele acabou entrando em jogo com um ponto de vida a mais... E mesmo assim... Ainda não tem resposta ali do Crono... Tentando buscar ali... Pescando uma cartinha com o Draco Lazuli... Isso é o início de uma resposta pra combar com o Eviscerário... Talvez atacar ele com a cara... Em combinação com um apunhalar pelas costas... Mas esse Draco... Vai sair do jogo ali logo no próximo turno mesmo... Essa é a chance dele de usar a punhalar pelas costas causando três de dano... Eu... Ele tá fazendo as contas ali... Eu acho que vale a pena... Porque ele tá pensando que eventualmente ele pode comprar... É... Alguma coisa que bufe ainda mais a arma... Ou até mesmo só dar uma cabeçada com três de dano ali no... No Draco e girar a arma... Acho que por isso que ele pensou em deixar ele com seis de vida... Só que isso não adianta nada quando se tem um gigante 8x8... Agora você tem que lidar com um 4x2 e com um 8x8... 4x2 beleza... Ele pode tomar quatro de dano ali na cara... Tá com a vida cheia ainda... Não tem problema... Ele poderia até mesmo fazer... Não sei se Repugnaz agora... Eu gosto... Já seguraria o 5x5... Eu gosto porque... Ali... Tug Life... Olha só... Natália Borges... Tug Life com uma gosminha na Copa América... Pois é Nath... A vida não tá fácil pra ninguém cara... Eu gosto do Repugnaz agora... Porque o Draco não troca... A não ser que ele tivesse uma Espiral da Morte... Mas assim... É a melhor opção... Poxa... Eu jogo o Draco... Com o que ele vai comprar se... Eu jogo o Repugnaz... Se ele não troca com o Draco... Ele troca com o Gigante... Certo? Trocou com o Gigante... Tá todo mundo no raio do Veneno Mortal com rajada... Verdade... Verdade... Eu gosto... Eu gosto... Repugnaz... Ah não... Inclusive... Pior que ele tem... Ele sabe disso... Porque com seis manas ele usa a Espiral da Morte... Ele vai ficar com isso na cabeça... Poxa... Mesmo com o Repugnaz em campo... Ele bate com o Draco... Mas assim... É a questão de não ter uma jogada melhor pra fazer... É... Essa é a melhor jogada... Justamente porque você trava um turno ali... Gostei de dar a cabeçada... Acho justo... Porque ele tira de vez a chance dele usar a Espiral da Morte... E aí ele já bota o Gigante no range da... Já bota no alcance da... Da rajada de lâmina com três de dano... Vamos dar uma olhadinha... Olha só... Rafael Tavares fala... Tá muito louco essa Copa América... E ele ali com seu gorrinho... Todo colorido ali... Menino feliz... Menino tá feliz hein... Muito feliz... Bom... E agora cara... A resposta do colorinho ali... Eu acho que ele pode ignorar com a rota ludo também né... Ele pode dar um de doido ali... Jogar uma rota ludo e ir pra face... Eu não acho que... É... Essa é aquela situação que eu acho... Funcionaria mesmo... Seguraria ali um... Bastante... Ele tem ciência... Ele pode fazer o... Nossa não é ruim não hein... Vigilha Ciente com provocar... Não também... Já saiu um aturdia... Ele sabe que matematicamente falando... Não é pra ter o segundo aturdia... Não é? Aham... Antes de comprar a outra metade do baralho... A outra metade do deck... Isso... Ele sabe que não é... Não... Deveria né... Pode... Mas não deveria... Eu arriscaria... Eu gosto... Eu gosto... Ou provocar só no Vigilha Ciente... Porque também você evita o Cavaleiro Negro... Duvido né... Eu acho que a rota ludo seria a melhor opção aqui mas... Nossa... Ele vai dar... Eu to curioso... Ah esse ele precisa gastar dois recursos na verdade... Mas ele deu... Ah... Ok... Foi nos dois... Hum... Aí eu já não sei... Mas a rajada ainda não resolve... Ele teria que usar eviscerar e rajada... É... Ele vai ter que... Olha essa disparada... Tentando pegar uma preparação... Cara... Olha essa disparada... Preparação... Cadê? Olha o aturdir... Olha a preparação... Meu Deus... E o leque de facas ainda... Era justo que ele precisava... Resolveu mandar eviscerar... Porque lógico... O 5 barra 6 não ataca... Então você só reduz o dano na mesa pra... Três pontos de dano... Cara... Que... Que disparada corajosa... Corajoso cara... Meu Deus do céu... É... Nessas horas que você mostra... Eu confio no meu baralho... Eu não comprei ainda... Disparada vai me dar 4 cartas... Cara... A chance de não vir é muito baixa... Sim... Eu preciso fazer isso... Mas assim... Ainda tá... Como diria o nosso amigo de sessão da tarde... Em maus lençóis... Não é? Ele ainda precisa resolver a mesa inteira... E ele não conseguiu... Carta não vai faltar pro crono agora... Ele comprou a segunda preparação... Tem outra disparada na mão... Tem duas rajadas... Tem três de dano ali na adaga equipado... Com o leque de facas... São quatro... Logo logo ele... Ele limpa essa mesa... Eu faria o leque de facas... Se jogar... Ela caiu em campo... Não rola... Porque ele vai matar a Silvana... E vai perder a... Eu acho que eu daria o leque... Ah... Porque ele tá pensando em fazer o aturdir na Silvana... Ok... Ele faz isso... Mas faz com... É... Atrasar mais um pouquinho... Ganhar algumas criaturas no barra um ali... Ou não... Ele deu a disparada... What? Hahaha... Não... Ok... Assim... Ele meio que tá perdendo... É... Agora qualquer coisa que você for colocar em campo... Eu acabo com o jogo... Verdade... Hahaha... Nossa... Tá muito... Tá... Agora tá muito bom pra ele... As duas... As duas... Arrajada... Leque de facas... Pode limpar tudo... Verdade... Pode limpar tudo... Olha essa carta... Nesse turno... Nossa... Olha o Cogolorinho pegando truco aí agora... Meu Deus... Olha esse truco, gente... Meu Deus... Que top deck... Que top deck... Absurdo... Cara... Esse repugnado vai entrar... Vai estragar completamente o jogo... Do Crono... E o Cogolorinho vai... Sabe... Vai face com tudo... Porque lógico... Ele tem... Fogo do inferno na mão... Ele tem... Como ganhar vida... Ele tem uma bomba negra... E isso pode acabar definindo a partida... Marduk... Olha a mão do Crono, cara... Tem três cartas que não são magias... Na mão dele... Ele vai ter que fazer os... Nossa... Mas é muito ruim... Ele pode pegar esse turno... Caraca... Para tipo assim... Sobreviver fazendo os dois Clarividente... Entendeu? Só que ele vai tomar uma... Assim... Eu acho que... Eu não acho terrível não... De verdade... Faz os dois Clarividente... Sabe que vai perder no Fogo do inferno... Mas assim... Na volta ele comba limpa e ganha o jogo... Verdade... Ele tem... Ele tem essa possibilidade mesmo... Eu gosto... Eu gosto... Faz um... Um... Ele pode fazer um Clarividente com um... Um Draco... Mas pode ver... Ele optou por isso... Olha... Pode dar fogo do inferno... Ele está... Ele meio que está aceitando que ele vai perder a mesa... Nossa... A chama sombria... Piora um pouco as coisas dele... Sim... Porque o fogo do inferno tiraria... Ela cai dele... Danificaria outros... Ia perder pro like de facas redondo no próximo turno... Sim... Eu estou achando que é... A gente vai ver essa chama sombria ser utilizada agora... E talvez com a rota lodo... Ou... Que mais que pode entrar ali... Não adianta... Não precisa ganhar vida agora... A bomba negra vai ser inútil... A rota lodo... Segura muito... A rota lodo... Ele tem que tirar duas vezes... Assim... O problema é que ele está com uma daga bufada... Que ele vai ter que jogar o buff... Ele vai ter que... Ele vai dar outro veneno... Ele está passando a mão ali em cima do veneno... Vai precisar dar outro veneno... E girar ali... Com um por cinco mesmo... Para tirar a Sylvanas e o Repugnaz... E vai acabar tirando a rota lodo... Se ele descer também a rota lodo... Sabe... Sabe uma carta que se tiver no baralho dele... É a carta da vitória... Mickey Mouse... Oh... Oh... Verdade... Piratinha... É a surpresa que ele precisa... Porque... Mas são dois a rota lodo... Cara... Ele não vai passar... O... O... O crono... Não sei... Porque vai ficar tudo na mesa... Ele vai dar o... A chama sombria no... Tá... Então mesa limpa agora... Coglorim... Uma posição muito boa agora no jogo... Vamos ver como vai ser o turno do... Do crono... Passando o turno agora... Vai ficar com onze de vida já, gente... Tem dois a rota lodo... E dois robôs de cura vantagem... É muito difícil... Olha o Mickey Mouse... Ô Marduk... Ô Marduk... Pessoal... Ó... O Marduk tá aqui... Tá chamando as cartas... Não queria falar não... Mas ele tá... Ele tá ativando os servidores da Blizzard aqui... Pelo headset... Tá vendo as cartas que estão por vir... Tem que ver se vale a pena... Olha só... Ele gasta seis... Cara... E se ele der um de doido? Ah... Ele vai fazer sem combar? Não... Não entendo... Será cara... Não entendo... Será... Olha só... Ele precisa causar... Vamos supor que ele jogue o piratinha... Jogue o veneno e combe... O veneno vai dar mais dois... Não é? Cinco... Sim... Mais três... Oito... Ah... Ah não... Mas se ele jogar o pirata ele perde pra Silvana... Não faz sentido... Ele vai... Ele não consegue combar com o Lacaio em campo... É... Ele tem que gerar antes e de qualquer jeito... É muito ruim... Ele vai ter que gerar... Se ele tivesse mais um... Um... Talvez uma punhalar pelas costas... Ele conseguiria tirar o barra dois... A gosminha que vem da rota lodo... E isso possibilitaria... Sim... Ele entrar ali com tudo... E dar o veneno no tiro cinco seis... Então faz sentido... Então rajada seis de dano... Deixando só uma gosminha e um barra dois em jogo... É... E nada mais do que isso né... Você poderia também equipar o veneno pra... Tirar a gosma também nesse mesmo turno... Mas não rolou... Sim... Agora ele ficou sem resposta... Porque o veneno com a rajada não limpa a mesa... A parte boa é que ele ainda tem os dois leques e o aturdir... Então olha só... Ele consegue comprar duas cartas... E consegue devolver por exemplo esse gigante pra mão... Ele precisa do outro óleo... Acho que ele precisa ganhar uma vidinha ali agora... Tô com um pouco de medo... Quinze de dano... A gente já viu que... Não, mas depois de usar um... Dá pra conseguir fácil... Eu sei, eu sei... Mas assim gente... Mais uma vez falando... Na matemática... Um gigante e um robô... Um gigante e um robô... Acho ok... É a jogada... É isso aí... Agora ele precisa comprar outro óleo... Se ele não comprar outro óleo... Ele... Ele vai ter esse turno pra dar... Mas o Coglone tá fazendo umas jogadas muito arriscadas... É provável que ele não faça... O de recuperar a vida agora... Não... Mas é que tipo... Você consegue lidar com duas criaturas 8x8? Você não consegue meu amigo... GG... É... Ele... Ele põe um ritmo muito bom... Porque tipo assim... Se o Coglone jogar o... O segundo gigante... É só tem um Aturdir na mão né... Mas ele não vai jogar todas as Unconditions dele... As Condições de Vitória... Olha... Ele comprou... Meu Deus... Agora... Piratinha... Pirata... Óleo... Será que ele ganhou? Pirata... Óleo... Não... Ele não tem muito dano na adaga... Ah não... Ele pode... Ele pode dar Aturdir... Não provocar... Então olha só... Aturdir... Pirata... Aturdir... Pirata... Óleo... Vamos ver... Ah... Não dá mana... Não dá mana... Ele teria que realmente atacar com a adaga... E girar... E deixar ele com 20 de vida... Não... Peraí... Peraí... Um... Cinco... Aqui ó... Com coisa... Um do piratinha com quatro do negócio... Cinco... Com mais um... Seis... Dá... Não cara... Ele consegue fazer tudo... Ele consegue fazer pirata... Óleo... Veneno... Aturdir... Ele dá dez manas... Quatro do óleo... Dois do Aturdir... Seis... Dois de girar a lâmina... Com um do veneno... Eu não... Ele provavelmente não vai fazer... Porque não dava letal... Por isso que ele não vai fazer... Óbvio... Ele contou... Você viu que ele passou o mouse em cima... Mas dava... O detalhe é que ele vai fazer o leque... Com o Aturdir agora... Dá pra tirar o 3-1... Devolve o 8-8... Pra mão... Não tira o lacaio... Porque ele não vai ter mana... Pra fazer tudo... E puxar a adaga de novo... Ou vai? Matou... Ah não... Sim... Tem... Letal... Pro Coglorim... Tem fogo do inferno... E ele tem duas bombas negras na mão... Duas bombas negras na mão... E GG... Será que ele tá vendo? Ele tá... Acho que ele tá dando o BM de novo... Porque o Coglorim é muito... Muito zoeiro... O menino... Ah tem... Tem... Ele viu... Ele viu... 3... 6... 9... Agora... Tudo que vai... Volta... Olha só... E deu letal de surpresa de novo... Letal de surpresa só usando magia cara... Duas bombas negras... Com o fogo do inferno... Deixando aí a partida 2x2 Marduk... Não... E lembrando que é um letal surpresa mesmo... Tá... Isso aí não é uma jogada errada do Cronox não... Porque... Você não... Isso também não acontece muito com o handlock dando letal só com magia... Uma mesa vazia... Isso não é... Não é comum... É... Hearthstone... Wait to Pro... Se você quer entrar em contato com esses jogadores competitivos... Ver vários artigos e... Pessoas que estão meio que com a mesma ideia... Querendo aprender mais sobre o jogo... Wait to Pro... Do jeitinho que se fala... W-A-Y... Joga lá no Facebook que você vai achar... Na tela aí... A última partida dos jogadores... Coglorin e Cronox... Vamos ver... Tem que comprar bem... Tem que comprar bem... Quem vai comprar bem agora... Vai definir... Como vai fluir o jogo... E a gente vê aí na mão do Coglorin... Um óleo... Uma rajada... Uma professora... Mas ele ainda não me ligou... O Crono tirou uma cartinha... Ficou ali com o veneno... Com a Vim... A mão do Crono tá mais redonda... Mas a gente ainda não viu... Que que vai vir ali... Pro Coglorin... É... A rajada de lâmina... É uma carta aí... Que você quer bem pro final... Pra poder combar e dar dano... Porque... Nós estamos falando de... Duas classes... Que não vão encher... A mesa de lacaios... Tem a professora Violeta? Tem... Mas assim... Inclusive a professora... Ela dita muito o ritmo nesse jogo... Inclusive ficou na mão... Você tá vendo? A professora Violeta... Ela fica na mão... Mas tirando ela... Normalmente a rajada de lâmina... Não tem esse valor todo... Leque de faca... É uma carta interessante... Pra responder aos tokens... Que a professora Violeta cria... As duas mãos tão bem... Tão bem parecidas... Apesar de que o Draco... O Draco é... O Draco nessa partida... É muito bom... Porque ele é... É um corpo a ser resolvido... Comprando uma carta... Sim... E com dano mágico... Com a Punhalar pelas costas... Como você pode ver... O Mago Sangreira... Tá na mão do Crono... Com... Desculpa... Na mão do Coglorin... Com... A Punhalar pelas costas... Então tem dano mágico ali... E o Crono também... Tem o dano mágico com o Draco... E... O... Leque de facas... E também tem dois agentes de avinho ali... Pra... Lidar com criaturas... É... O leque de facas... Sozinho... Carta inútil... Lógico... Fazer pra filtrar a mão... Isso é uma jogada... Comum... Bem provável que vá fazer do outro lado... A mesma coisa agora com o Crono... Quer filtrar? Vamos filtrar... Ou ele pode... Será que desce um 3-3 seco o Marduk? Eu acho que... Ele tá pensando em fazer... Preparação de uma coisa... Parada... Dá pra ele fazer se ele quiser... Caraca... Coragem... Ele fica... Não, ele vai ficar com 3, 6, 8... Vai tirar 3 cartas na mão... Tranquilo... Ele vai ficar com... Não, ele fica com 10... É, né... 3... Ele tá com 2 agentes de avinho na mão, cara... Tem muita carta aí que ativa o agentes de avinho... Que eu acho que é importante... Não sei... Mas tem resposta... É cara... A mesa tá vazia... Eu não vejo uma situação melhor pra poder fazer isso... Ou ele vai fazer o leque... Ou ele vai fazer... Nossa... Eu acho que ele vai fazer... Moeda... Eu faria... Eu juro pra você... Eu faria... Porque não tem um momento melhor... Ele vai fazer mesmo... Tá aí... Nossa... É muito... Aí ele já tá com tudo... Contou a partida... Lotou a mão agora... Usou a disparada... Vai ficar aí com 9 cartas na mão... Não vai se preocupar com carta até o fim do jogo agora... É... Tá de boa ali... Tem tudo o que ele precisa... Nossa... E essa é uma partida de recurso né... Quem tiver mais recurso e mais ameaças... Tive essa professora Violeta entrando... Temos dois venenos... Pra usar em combinação com... Com a 3-5... Parece que... Não... Acho que ela morre agora já hein... Entra ali... Dois de dano... Morre porque ele faz isso com a adaga... Ele vai tirar com a adaga... Não vai deixar ela não... Ele pode inclusive fazer a adaga com a Vim... Que é até melhor porque ele coloca... Ela cai em campo... Isso... Bata a pressão... Olha essa pressão que o Crono tá conseguindo colocar na mesa... Contra o Coglurin... Essa disparada realmente foi muito, muito boa... Marduk... Hum... Taunos com... Eu acho que Taunos com apanha lá é bom... Porque ele filtra a mão... O Taunos vai obrigar ele a comprar carta... Que é o que ele tá precisando agora... Sim... Porque ele tá muito atrás em quantidade de ameaças e respostas... Em relação ao Cronox... Mas além disso... Ataca por um e equipa adaga de novo... Não tem muita coisa... Sim... Pra fazer... E olha... Ele tá pensando em... Ok... Tendo uma adaga... Beleza... Tendo uma adaga já... Mas ó... É perigoso... Porque a gente viu o Crono com o Harrison Jones no deck... Nossa... Meu Deus... É verdade... A gente viu esse Harrison Jones... Se tivesse na mão dele... Já ia entrar destruindo o veneno... Comprando carta... E já ia ser GG... Sim... Ia ser Game Over ali mesmo... Eu gosto do Lack, cara... Eu vou te ser sincero... Ele pode fazer Repugnance com... Com Backstab... Agora nós temos um tweetzinho na tela... Fernando Antunes pergunta... Vocês acham que a Blizzard lança... Primeiro uma aventura... Expansão... Ou uma nova classe? Ah não... A classe vai demorar muito... Já falaram aqui... Vai demorar... Eles falaram que realmente... Nove classes já tá muito bem... Assim... No Hearthstone... E a gente acabou de ter um modo aventura... Que foi Montanha Rocha Negra... Então é provável... Que daí já vai ser uma próxima expansão... Uma expansão de cartas... Um próximo lançamento... O que a gente pode te dizer... É que... A possibilidade de skin de herói... É maior... Virantes... Isso é totalmente especulativo... Não existe nenhuma informação oficial... De isso que eu tô te falando... Exatamente... Mas nós acreditamos... Que existe uma chance muito maior... De eles darem skins variados... Que é muito pedido... Vocês não fazem ideia... Do tanto que o público de Hearthstone... Pede pra poder trocar... Por exemplo... O cara que não é Horda... Ele se sente... Assim... Existe isso... Acredite... O cara que não é Horda... Não gosta de jogar com Chromache... Então assim... Jogar com Guerreiro... É... É... Ele quer o Varya... Ele quer o Varya... Então... Isso eu acredito que essa seja... Uma coisa que aconteça antes... Sinceramente... Ficaria mais feliz em vez 15... Do que em Herói Novo... Nesse momento... É... Porque eu tô a fim de trocar alguns aí... Vou te falar... Agora eu acho que já rola... Eu não sei... Eu gosto do Draco... Ele mais um Veneno pra tirar 3-5... É... Tem várias jogadas... Ele pode fazer o Draco com isso... Ele pode fazer Draco e Prep... E dar... A Turdi... Mas eu acho isso muito ruim... Porque ele quer fazer... Ele quer fazer isso justamente... Quando tiver com... Com a Professora na mesa... Só aquele leque de facas na mão do Chromache... Que ele não gastou... Enquanto o Cogularinho usou pra filtrar... O dele... Essa é a vantagem de você encher a mão de carta... Porque ele falou... Já que eu vou dar a disparada... Eu não filtro com o... Eu não vou ficar precisando de carta... Exatamente... Aquilo ali vai limpar os tokens da Professora Violeta... Quando o Cogularinho comprar... Assim... Certo... Como o... Mas então... Tá aí... O Cogularinho optando pelo Retalhador Guiado... Talvez... Tá meio indeciso... Pensando se o Draco... Talvez seria melhor... Ele tem preparação... Acho que o Draco... Acho que o Draco... Eu também acho que o Draco... O Draco... Tira o 3-5 ali... Tá acabando... O Cordinha tá comendo... Vamos ver... Tem que lembrar que... As animações... Olha só... Comprou... Uma boa carta... Mas mesmo assim... Ele preferiu... Foi veneno... E vai tirar o 3-5... Que já segura muito bem... A única... Único motivo pelo qual... Eu imagino ele segurando... O... Apanhalar... É porque ele quer tirar o valor dessa Professora... Que ele vai comprar... Porque... Perder o Draco... É quase certo que ele volte com o Draco... Vamos ver aqui... A Luana Patrinieri... Comenta... O Hearthstone é completamente imprevisível... Em um minuto o jogo está na sua mão... E no outro turno... Uma virada surge... É por isso que ele é tão bom de assistir... Exatamente... Não é cara... Isso aqui é... Aqui... Imagina... A tensão e a emoção que é... Quando você tá assistindo futebol... E rola uma bola na trave... Que é aquela coisa que acontece de vez em quando... Aqui meu amigo... Você tá assistindo o jogo... Que é bola na trave... Todo turno... Todo turno tem torcida de pé... Gritando... Então... Não tem como... É muito bom assistir Hearthstone... Isso é um fato... Indescritível... A gente vê então... Repugnasa do Crorox... Para travar um pouco... Algumas magias... E... Lidou ali... Com Drácula Azul... Nossa... E ele faz... Assim ó... Parabéns né... Você pode fazer nesse turno... Ah não... Mas ele cabeceia né... É verdade... Cinco... Cinco de ataque... Tá aí... O Retalhador Guiado em jogo agora... Que é realmente uma carta que... É persistente... Mas o... O Crono tem como... Tem resposta... A mão do Coglorin ainda não tá nem um pouco boa... E olha quanto de dano que o Crono tem na mão... É... A variedade... Não é isso... O Coglorin... Ele também tem muito dano na mão... Porque ele tem os dois Efficeras... Mais o Lacaio na mesa... Mas assim... É a variedade que chama a atenção do Crono... Porque ele filtra... Ele cura... Ele limpa em área... É absurdo... Então assim... Nossa... A diferença entre as mãos são... Incrivelmente... Insanas... E agora ele tá torcendo muito... Para que venha um Lacaio com dois de resistência... Porque... Olha... Aí é aquela história de Jeová que a gente já falou né... Quando ele... Quando ele brilha na vida do amigo... Mickey Mouse do lado de cá... Olha... Olha essas mãos cara... Dois Eviscerar pros dois lados... Dois Marujos pros dois lados... Ele tem... Mais compra de carta né... O Cronox ele tem o Draco... E ele tem o leque de facas... E isso faz muita diferença... Ele vai dar o apanhar lá agora... Provavelmente... Vai remover com a daga... E faz nada... Mas não tem nada... Faz nada... É muito complicado... Cadê... Cadê as disparadas que o Coglorin precisa? Nossa... Cadê os Dracos que o Coglorin precisa? É... Aquela história que a gente falou... Que precisa comprar também... A metade correta do baralho... É porque o que fez a diferença... A mão do Cronox no começo... Nem tava tão diferente assim... É a disparada... A disparada que ele deu ali naquele turno 3... Poxa... Tá maluco né... Turno 3... Comprar quatro cartas... É... Cara... O Crono tá chegando perto do Letal... Ele tem... Ele pode simplesmente fazer... Dois eviscerais pra casar 8... Tem a daga pra casar mais 3... Já dá 11... Tem o Marujo com mais 2... 15... Cara... Falta um óleo... Eu ainda nesse caso... Eu faria o Draco com... Pra ver o que que vai comprar... Nossa... Tá aí o óleo... O GG no próximo turno... Depois eu que chamo... Chamei o óleo... Veio agora galera... Vale a pena... Vale a pena fazer o Clarividente pra... Só pra né... Sim... Só o Clarividente... Recupera 3... Você fica... Tranquilo ali com muita vida... Tem uma criatura 4-4 e uma 3-3 em jogo... E tem uma daga 3-1 na mão... Cara... Você tem Letal no próximo turno... Tipo isso... Tipo isso... Ele precisa... Nossa... Ele teria que... Ele vai ter que enxergar o perigo do Letal... Nesse caso... O Coglone ele vai ter que enxergar... O perigo do Letal... E dar os dois eviscerar... Pra limpar a mesa... Mas isso cara... Eu não faria... Eu não faria... Eu vou estar dizendo sincero... Eu não... É... Apesar de que ele é um jogador mais experiente... Então... Pode ser que ele... Pode ser que ele... Porque ficando com 23 de vida... Eu acho que ele até tira o... O... O Draco... Mas o... O Clarividente eu acho que ele não tira não... Ele deve provavelmente entrar com... O Clarividente dele... Dando um eviscerar só no... É... Eu concordo... Eu faria... Nessa forma também... Porque se você gastar todos os seus recursos... Complica um pouco... O detalhe é... Ele toma Letal na volta... Se ele deixar o Clarividente... Toma né... Ele tem 3 ali... Vamos ver... 3 da adaga... Com mais 3 do óleo... Já vai 6... Ele não tem mana suficiente... Ele não tem... 6... 7... 8... Ele ficou... Assim... No final das contas... Tem o... O Mago Sangrento de Taunus... Que ele pode fazer... Realmente... Eu acho que ele faz o Mago Sangrento... Tira o Lacaio... Puxa a adaga... E continua... Botando ameaça... Porque do lado de lá... Ele pode fazer o Mago... E já usar 2 eviscerar na cara... Tipo... Toma aqui 10... Segura 10... Não... Mas... Hum... Seria... Seria um... Um tanto quanto precipitado... Que ele precisa... Apesar de que se ele fizer isso e remover o Lacaio... E ainda usar a rajada também... Deixa eu ver... 2... 4... 6... 8... É... Ele tem mano pra isso... Não precisa equipar a adaga agora... No próximo turno ele equipa a adaga... Aí... Chama o Marujo... Usa óleo... Sabe o que ele pode fazer? Ele pode fazer Taunus com leque... Bater com a arma... Olha só o que ele pode fazer... Pra ter o letal no próximo turno... Ele dá o leque... Só pra ver o que ele vai comprar antes... Ok... Professora... É até melhor... É... Ele pode fazer... Ele pode fazer professora... Rajada... Não sei... Equipa a adaga de novo? Não... Aí não dá... Porque são 6 manos... Ele faz... Ah... Não... Deixa a adaga pro próximo turno... Só... Tô falando tipo... Ele tirou... Ok... Puxa a adaga... Agora eu acredito que ele tem a letal... Porque ele faz Marujo com... Não... Ó... A professora cria token barra 1... É... O óleo agora pode cair em uma token barra 1... Mas ele já devolveu... E não tem nada na mão do Coglorim cara... 2, 4... Zero... Tem que ver se ele dá... Zero ali... Com a rajada... Eu acho que ele dá o letal... Tem que ver... Eu acho que ele consegue dar o letal... Marujo com combo ó... É... Verdade... 22 ali... Provavelmente... Nossa... Veio a preparação ainda... Eu acredito que tenha letal... Eu não vou nem contar... Porque... Com a preparação... Acredito que ele tenha letal... Que vai ser... 4... 8... 10... 14... 18... Ele ainda tem o mago de Taunos ali cara... Para aumentar... Sim... Não... A preparação... Foi... Fora do normal... Nessa situação... Ele nem vai jogar o Taunos? Será? Não sei... Ah jogou... Tá aí o Taunos... Mais 10... Com a rajada... GG... 8 de dano ali... Ainda sobrou 2 de dano... 2 de dano... Bem jogado... Mais um jogador favorito aí ó... Que é eliminado... Da primeira... Etapa... É não... Mas o Kronox... O Kronox ele... A própria torcida que veio... É... É forte com ele aí... Mostrou que... Mesmo ele não tendo entrado como favorito no começo do campeonato... Ele... Ele... Se tornou favorito ao longo do campeonato... Exatamente... Mostrando a consistência que nós até comentamos... Ah... Logo no começo... Então essa é a primeira partida da noite... É... Seria do... É... É... É...